Aêêêêêêêêê, todo mundo tranquilo? Galera, deixa eu falar com vocês, estou aqui quebrando a cabeça, já enchi um balde ali de papelzinho que eu fui rasgando daqui até chegar a esse desenho aqui, porque eu queria aproximar para parecer com o design da nossa faca, só que aí estava sem jeito para colocar na mão, então aí eu aliviei umas curvas para ela encaixar certinho aqui, vou mostrar o modelo para vocês e eu fui ali no meu amigo marceneiro, eu falei assim você tem uma madeira aí que dá para a gente colocar um cabo uma faca, eu falei rapaz dá uma olhada aí, aí eu fui lá, olhei nas pedaceiras de pau dele lá, tinha esse aqui jogado fora e estava liso de cá e de cá, e aí eu acho que ele condenou por conta desse defeito e aqui também né, não serviu para ele lá, mas como ele já tinha alisado esses dois lados aqui eu falei, opa, aqui já está top para a gente fazer o desenho, não sei se presta, não sei se vai aguentar, não sei se vai dar certo mas, foi o que eu achei lá mais fácil para mim manusear aqui, como eu não tenho máquina para estar fazendo, mas a gente faz com que tenha, e como é para a gente mesmo é um negócio de hobby aqui para nós que é hobbyista é assim é o que funcionar, né ah, isso aqui não pode, não, se funcionar, deu certo, então eu vou estar mostrando para vocês aqui agora o desenho que eu fiz aqui a nossa facona, lixei os dois lados aqui ficou, só o tesourinho do Goiás deixa eu mostrar para vocês aí, olha olha que trem chique galera, olha que trem top, ó, né muito top mesmo ela está suja de tanto eu pegar, né mas você dá para ver que ela está bem lisinha aí, muito chique galera, muito show a nossa faquinha, depois a gente vamos limpar ela mas a hora, olha ali para vocês ver os desenhos como é que eu fiz comprei a cola galera, porque agora é, os comércios fecham tudo, né ah, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, o tanto de pedacinho de papel que já está ali, ó de tanto eu eu riscar aqui então eu cheguei esse desenho aqui porque é assim, né galera o desenho que eu fiz aqui, ó é, o desenho base para aparecer, né o desenho da faca aqui né, então olha lá, ó como se fosse ali e aí a gente vê que ele é mais curvadinho, tem isso daqui então isso aqui é parecido com uma original, né mas aí, como olha, olha como seria a pega lá o jeito que seria então ficava desajeitado então, em vez de fazer assim eu optei por aqui para escorar esses três dedos aqui certo aí, aqui vocês viram que lá é mais longo eu fiz mais curto para pôr esse dedo aqui então vai ficar dessa forma aqui certo e aqui, ó tá vendo aqui olha a distância que é aqui, ó né que ele é um pouco escorrido assim então eu fiz ele mais manso para apoiar esse dedão aqui certo então vai ficar desse jeito aqui, ó aqui aqui, pegando aqui, ó né de jeito assim ó, aqui aqui e esses três dedos aqui, ó dessa forma aqui que vai ser a pega dela certo então vai fazer esse formato aqui, ó esse aqui esse aqui e esses três aqui certo e ela eu deixei ela mais compridinha eu tinha feito até ela menorzinha eu deixei ela mais compridinha para olha pra vocês verem, ó pra apoiar aqui, aqui, ó né pra ter esse apoio de de encostar aqui, ó né pra ficar um trem chique então agora, galera é recortar isso daqui e pôr aqui em cima pra gente ver, né primeiro eu tenho que cortar essa madeira aqui e já vou furar né já vou furar é com a broquinha 316 porque é o que dá mais ou menos aqui tá dando um 5 milímetros mas como a gente vai esquentar eu até cortei um ferrinho aqui, ó aqui, ó cortei um ferrinho do mesmo tamanzinho aqui topzera mesmo olha pra vocês verem certo pra mim soldar ele aqui esquentar ele lá na forja pra mim esquentar depois que eu furar com a broquinha duas broquinhas fininhas vou mandar esse ferro quente aqui pra gente colocar a cola alguns amigos falaram assim Hugo, você tinha que ter furado ainda tinha até um começo de um furo aqui antigo, ó eu não sei se é do sabre mesmo é sei lá sei que tinha aqui e eu não vou furar galera porque eu não quero pôr o pino pra ficar desse jeito aqui, ó eu não quero ver os pinos aqui certo por isso que eu vou usar só com a cola aqui e aí os amigos mandaram um link aí de como colar com essa cola epóxi né tanto a Araldite como a a Duraepox tem tem várias tintas aí negócio que tem que ser adesivo epóxi né aí mandaram um link pra mim os cuteleiros aí profissionais fazem umas quinas umas comidinhas na esquina aqui, ó uns furinhos assim uns cortes né tipo com policorte aqui assim pra ter uma ranhura aqui porque quando eu encher a cola dentro da madeira ela não sai beleza chega de blá 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 que já foi 5 minutos aí falando leré e vamos pra o nosso projetinho aqui deixa eu cortar essa madeira aqui já pra gente cortar isso aqui também pra gente pôr aqui em cima aqui pra gente ver aonde é que nós vamos furar bora nessa aí galerinha já cortei aqui, ó e eu tô pensando o seguinte eu preciso de ir embora almoçar mas eu tenho que deixar esse cabo já colado pra ir secando pra na hora que nós chegar depois do almoço já moldar ele, né aproveitar o sabadão aí aí eu cortei aqui, galera ó já tirei o tamanho né o tamanho da foca, meu filho aí tamanho da que eu preciso cortei aqui cortei aqui e agora nós vamos no talento aqui, galera ó e bora lá até vazar o bicho aí que eu já cortei aqui até lá embaixo também, ó né vamos repartir aqui pra ficar estreito aqui pra gente furar ela aqui beleza deixa eu brincar com essa paradinha aqui agora eu mostro pra vocês aí aí galera ó então já peguei cortadinho aqui tirei aqui já cortado aqui também ó só o tesourinho e agora vamos fazer é é o furo aqui, ó né vou dividir o meio certinho aqui pra gente furar aqui pra ficar dessa forma aqui, ó nesse esquema aí, galera olha aqui show né top, né então vou passar essa medida pra cá e vamos furar com a broquinha ali aí galerinha então já foi fui ali já risquei aqui, ó passando pra cá a medida esse pedaço esse pedaço aqui pra cá não vou usar eu vi que ficou um grosso, né não precisa disso aqui tudo e aí eu fiz o seguinte furei um furinho aqui e outro aqui, ó na largura e aí pra vocês verem, ó ó lá ó vendo? um pouquinho uma casquinha mas mas vai pôr cola, né então aqui já tá pronto, galera o que que eu vou fazer pra isso aqui ficar certinho agora eu vou esquentar essa peça aqui que é a mesma medida daqui, ó e vou mandar ela quente aqui, ó certo? pra fazer o buraquinho aí eu vou ligar a dona forja ali vou ligar ela pra nós esquentar isso aqui calma aí aí galera coloquei a bicha ali fora ali, porque a bicha faz fumaça aqui dentro não pode, né então vou colocar a máscara aqui e a gente vamos ali pra fora já soldei o ferro aqui, ó vamos ali pra fora ali pra esperar esse trem esquentar aí pra nós fazer o processo bora nessa aí aí galera vamos testar aqui ver se vai vai dar certo, né isto aí quadradinho galera top, top bora testar aí peraí deixa eu ir lá pegar a faca pra nós ver se vai dar certinho aí galerinha só que tá virado, né ok ó topou lá vai ter que abrir, né pra chegar até no final mas é isso aí, ó então aqui vai ser dessa forma aqui sim olha aí que show né então vamos dar um acabamento aqui agora pro trem ficar excelente galera vamos colar pra gente ir almoçar beleza é galera o trem ficou show ali, ó eu fiz um um rasguinho aqui, ó certo pra vocês verem como é que ficou lá o acabamentinho, ó queimado até lá no fundo, ó né então eu fiz uma limpeza aí por dentro bati ele e agora aqui, ó olha pra vocês verem que chique, ó ó top, né então aqui agora vamos fazer a a moldação mas depois que eu colar esse trem aqui, galera eu não sei talvez fica melhor de eu trabalhar com ele assim sem colar, né pra já começar moldar ele aqui o que vocês acham? fica melhor, não fica? porque depois que eu colar aqui vai ficar difícil de eu manobrar isso daqui, ó e a gente não tem experiência, mas eu a gente eu acho que é melhor eu fazer isso daqui o que vocês acham? é? não, então tá bom então vamos moldar isso daqui pra ficar mais fácil pra depois a gente colar isso aqui já pré-organizado, né pra ficar mais fácil ou a gente pode até dar um acabamento entrando aqui fica fácil da gente experimentar, ó chega, chupou galera, ó top demais bora nessa então galera vou trabalhar no cabo aqui pegar uma lixadeirinha e vou ir ruendo esse daqui pra ficar top das galáxias bora nessa aí galera então peguei o serrote, ó já eliminei essa parte e essa parte vai ficar mais fácil da gente seguir a linha aqui, ó beleza? então agora o que que eu vou fazer eu vou deitar ela e vou usar a lixadeira né deixa eu pegar ali pra vocês verem aí galerinha eu vou sacrificar um flap né já tá bem desgastado tira aqui porque eu quero só essa parte de fibra dele pra mim escorar um disquinho né aquele disquinho de lixar madeira que eu vou fazer aqui tira 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 E aí galera Só vou tirar essa beiradinha aqui E aí eu quero só essa parte aqui Pra mim Porque isso aqui é resistente Pra mim segurar o O disquinho Deixa eu limpar isso daqui Pera aí Pera aí galerinha Então encaixou aqui E eu ponho esse daqui E essa pecinha aqui Virada pra baixo Pra encaixar lá dentro Lá no disquinho Tá vendo essa beiradinha aqui Ó Então deixa eu parafusar aqui Calma aí Pera aí galerinha Só o tesourinho Bora lá Aí galera Agora a gente já pode Tchau 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 então aqui agora galera eu tenho o centro retinho da faca beleza? então aqui que eu tenho que fazer o acabamento aqui do fundinho da faca tá bom? então pera aí aí galera já obtendo a medida correta aqui então daqui eu ponho o mesmo tanto de cá olha o tanto que eu tenho que tirar e aqui ó vou fazer ela igualzinho mesmo galera desse esquema aí ó então eu peguei aqui do risco aqui joguei aqui no centrinho aqui embaixo e de cá eu fiz a mesma forma beleza? então tem que limpar isso daqui e quebrar esses cantos aqui ó beleza? então vamos quebrar esses cantos aí e aqui galera eu já vou fazer o remate aqui também né vamos aproveitar e já fazer tudo aqui pra já deixar o esqueminha aqui ó beleza? deixa eu cortar esse cantinho aqui e aqui com a maquininha desse jeito aqui galera ó você tira belezinha apoiadinho porque aí você pega bastante parte do disco aqui ó beleza? fica cem por cento bora nessa aí aí galerinha já dei uma lixada aqui já fiz uma cinturinha de cá e vou fazer a outra de cá aqui ó marquei também o centro né tá um pouquinho torto mas é dá pra vocês ver aqui ó ó lá o centro aqui ó vou corrigir essa torturinha aí porque a gente precisa desse alinhamento pra desbastar aqui embaixo também aqui em cima aqui eu já tirei já fiz a moldura aqui do fundinho tem que tirar a mão um pouquinho aqui tá vendo? então a gente vai moldando aqui também eu vou tirar um pouquinho né? fazer esse cola igual o fio de cal ó né? pra parecer mesmo a coroinha né? e aí vamos moldando ela aí devagarzinho ela vai pegando forma aí bora nessa aí galera aí galerinha olha que show que ficou a bichinha aqui ó ó tá vendo? só o tesourinho então aqui depois a gente vamos dar o acabamentinho nela né? então agora aí ó você tem que precisar do centro aqui galera tanto aqui como aqui pra você ir desbastando por igual né? vamos ver como ficou na nossa faca aqui olha que top moço e o apoio aqui ó ó perfeito como eu queria ó aqui aqui e aqui ó certo? e aqui ainda tem uma escora do dedo ó olha lá que apoio certinho ó hã? pra você cortar muito top mesmo galera show de bola bacana demais então agora eu vou acabar esse ladinho aqui pra nós colar essa paradinha aí né? bora nessa aí é galerinha o trem dá um pozinho viu? vocês pensam que não? e mas a bagunça continua a mesma né? galera olha que show que ficou galera pensa num trem elite e aqui perfeito galera ó como eu queria ó o apoio da mão aí perfeitamente vendo aí galera? só o tesourinho do Goiás pensa isso cortando um churrasco galera mas falar a verdade pra você tô até com dó de usar uma bicha dessa viu? que que isso mas que show de bola show 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 galera aqui agora é o acabamentinho mas o vídeo já tá grandão aí eu vou tá é lixando isso aqui agora porque isso aqui é lixa de mão né? isso aí é o acabamento que o camarada dá com a lixa de mão aí eu tô eu comprei umas lixinhas ali porque os comércio fecha então aí eu tava sem lixa pra madeira aí eu comprei uma aqui aí eu comprei uma uma mais grossa né? uma uma 80 e pra gente ir devagarzinho um 80 uma 100 uma 220 vai afinando até ficar no ponto que a gente quer aqui pra é passar um olhinho então envernizar né? e eu não gosto de envernizar cabo não galera eu gosto mais de passar um olhinho pra ficar igual do facão aqui ó né? eu prefiro assim ó porque o verniz tem hora que sai né? e eu gosto de passar sair um olhinho assim pra ficar nesse esquema aí ó beleza? então galera eu vou fazer o seguinte vou tá enviando esse vídeo pra vocês é é que você já viu o modelo aí como a bichinha ficou né? muito top mesmo ficou no esquema do jeito que eu queria né? não ficou tão magnífico assim não mas olha lá pra você ver deu uma aparência não deu? hã? é mais ou menos dá pra entender não dá? o propósito do da arte aí então é isso aí galerinha muito obrigado aí pelo apoio obrigado mesmo de coração mesmo eu sempre falo isso mas não é hipocrisia minha galera eu gosto mesmo é é de tá agradecendo vocês porque é eu recebi uma notícia um cara escreveu nos comentários aqui e aí eu olhei aqui e ele falou você ó é o seu vídeo já chegou aqui na cidade fulano de tal né? bem lá do outro lado lá do Brasilzão e a gente fica muito honrado porque isso aí são vocês que fazem né? compartilha nas redes sociais gosta do vídeo compartilha e isso ajuda o canal a crescer e eu só tenho que agradecer a todos vocês tá bom galera? forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo